Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Cardiopapers. Meu nome é José Roberto e aqui na nossa página e no nosso site, no nosso blog, a gente lhe ajuda a se atualizar mesmo que você não tenha tempo. E hoje o nosso tema é um tema que é muito importante, muito em alta, que é sobre cardiopatias congênitas. O que que o clínico, o que que o cardiologista de adulto, não o pediatra obviamente, precisa saber. E pra isso eu trouxe uma convidada muito especial. Queria, então, Vivi, prazer aí, seja muito bem-vinda. Pessoal, pra quem não conhece, então, a Vivian, doutora Vivian de Biasi, ela é minha colega de faculdade aí, de profissão também. Vivi, se apresenta aí, um prazerzão estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, obrigada, Zé. Uma honra estar aqui. Bom, prazer. Meu nome é Vivian de Biasi, eu sou cardiologista de adulto, fiz a minha especialização em cardiopatias congênitas do adulto. Isso é sempre importante e bom frisar, né? A partir do ano que vem também tô assumindo a presidência do grupo de estudos de cardiopatia congênita do adulto da SBC. Então... Vou comer. No profissional e no pessoal. Tá sendo uma honra estar aqui, que tomara que seja um papo muito gostoso, que agregue bastante coisa. Bom, beleza. Então, assim, acho que já pra começar, quebrando algum mito aí, né? Então, a gente tá fazendo um podcast de adultos, né? A gente não fala muito de criança aqui, a gente tem até uma certa... Um medo aí de prescrever com medicação pra criança, porque não sabe dose. Mas acho que até pra gente começar, né? Por que que a gente deve conhecer as cardiopatias congênitas? É, já começando esses mitos e verdades. Porque o primeiro ponto é, bom, você fez clínica médica. Sim. Você fez cardio adulto. Sim. E aí você... Como... Assim, não vamos entrar também nos detalhes do meandro da vida, por que que você escolheu a cardio congênita? Até se quiser falar, fica à vontade, mas assim... É... Então, existe a possibilidade de eu chegar e trabalhar com congênita fazendo cardio adulto. Então, tipo, pra quem gosta disso, nada está perdido. Ainda dá pra mudar o caminho ainda e talvez acertar o X. Com certeza. É muito legal a gente já começar com esse tema, com essa conversa, porque realmente existe muito mito ao redor da cardiopatia congênita. A gente não pode ser hipócrita e a gente tem que falar a verdade. Dentro da cardiologia adulto, a cardiopatia congênita, ela é um pouquinho... Eu não vou falar marginalizada, mas até por não ser tão comum, não tem nem comparação à prevalência de uma hipertensão, de uma aterosclerose com cardiopatia congênita. Embora seja uma... Tem um por cento, né? De incidência. A cada cem nascidos vivos, um nasce com cardiopatia congênita. Mas eu acho que o primeiro mito que talvez eu quisesse tirar é relacionar a cardiopatia congênita à criança. Então, quando a gente tá fazendo a nossa residência de cardio, a gente ouve muito isso. Ah, eu não gosto de congênita porque congênita é pediatria. Exato. Porque eu não gosto de criança. Se eu gostasse de criança, eu teria feito pediatria. Então, já se tem esse preconceito que cardiopatia congênita é igual cardiopediatria. Já começo desmentindo isso. E não é uma opinião minha. Isso são fatos. Atualmente, foi publicado no Jornal Europeu de Cardiologia, mas é um dado. Da Europa, do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos. Existem mais cardiopatas congênitos adultos do que criança. Que loucura. Então, devido à modernização, as novas técnicas, a hemodinâmica, ao diagnóstico precoce pré-natal. Hoje em dia, a mãe, ela já consegue saber pelo eco fetal, dependendo da cardiopatia congênita. Dependendo até do que for, tem alguns tipos de cirurgias intrauterinas. Intervenção fetal. Você consegue abrir uma válvula órtica de uma forma fetal. Então, você muda completamente o prognóstico de uma doença. Às vezes, um VE que ia ser hipoplásico, você muda, você deixa numa correção biventricular. Então, isso, então a gente tá numa curva ascendente, né? Não só de adultos, mas de adultos com mais de 60 anos. Então, não é só o adulto jovem, é o adulto já pra mais de 60 anos. Então, é o primeiro mito que eu queria tirar. Cardiopatia congênita tem muito adulto, envolve muito adulto cada vez mais. Então, é um preconceito que se cria, mas que não tem que existir. Quando a gente roda nos ambulatórios dos grandes centros, a gente vê a quantidade de adulto com cardiopatia congênita. Não, sem dúvida. E assim, acho que é legal só a gente... Até tem característica do serviço, né? Então, de qualquer forma... Por exemplo, lá no Incor, a gente acaba tratando... No estágio da congênita, a gente acaba atendendo crianças e adultos, mas a gente roda junto com os residentes da congênita, que a maioria foi pela pediatria. Então, a gente acompanha a consulta pra entender a discussão da fisiopatologia, mas quem toca a consulta é mais o pediatra. E quando é o adulto, quem toca a consulta é mais o cardioadulto, né? Então, pelo menos é assim lá. Depois você comenta como é que foi a sua experiência lá no Dante. Mas só... Com certeza devem ter falado pra você assim, ah, você escolheu congênita porque você gosta de criança? Com certeza, né? Com certeza já ouviu essa, né? Eu escolhi congênita porque eu acho que é a fisiopatologia mais bonita que a gente tem dentro da cardiologia. Não desmerecendo as outras, mas eu acho que a fisiopatologia, toda a formação do coração, eu acho muito interessante. Obviamente, como eu escolhi, eu acho muito mais interessante que as outras. Mas esse foi o motivo de eu escolher cardiopatia congênita e, acima de tudo, eu gosto de ser cardiologista. Por isso que eu fui pela parte da cardiologia e não pela parte da criança. Eu lido muito pouco com criança. Eu lidei com criança durante a minha formação, quando eu fiz um fellow de congênito adulto de dois anos. Tinha a opção de fazer só um ano, como eu tava vindo pela cardioadulto, eu podia ter feito um ano só. Mas eu optei por fazer dois anos no Agacor, exatamente pra no primeiro ano eu só ver criança. Porque não tem como a gente querer entender o adulto sem entender desde quando ele era um feto, desde quando ele era criança. É uma linha do tempo, tem a lógica dessa evolução. Então, eu precisei ver muito a criança, né? Tem essa divisão, os cardiopediatras normalmente não gostam dos adultos, dos pacientes adultos, e os cardiologistas que estão fazendo a residência de cardio não gostam da criança. Mas eu acho interessante ter esse intercâmbio. Tem que ter. Porque querendo ou não, e principalmente pro cardiologista adulto, isso é uma coisa que eu sempre falei demais pros residentes da cardioadulto. Mesmo que você não goste de cardiopatia congênita, em algum momento vai cair algum congênito pra você avaliar. E aí, pode ser complexo, pode não ser complexo, e não necessariamente se você ficar em São Paulo no serviço de referência. Eu acho que se você sair de São Paulo, vai ser pior ainda, vai aparecer mais congênito, porque você vai ser a referência... Não, mas tem muito menos especialista, né, de congênito. Você vai ser a referência, você vai ser o cardiologista que se formou em São Paulo, e você vai ser a referência pra criança, pro bebê, pra todo mundo. Então, você tem que ter o mínimo de noção. É óbvio, tem detalhes muito específicos que o cardiologista adulto não precisa saber. Mas eu acho que o básico é importante, até pra poder proporcionar um tratamento ou pelo menos um manejo inicial adequado pro paciente. Pelo menos um Glasgow 15 aí, pra você ser pelo menos lúcido e orientado, né. E até no pronto-socorro lá do Incor, que é onde eu trabalho, também fica nessa, né. Então, às vezes, tem muito... A gente tá tendo essa inversão na pirâmide etária do paciente da congênita, né. Então, até... Putz... Pela instituição, ali, tem alguns critérios de quem fica com quem é adulto, quem fica com o congênito. Então, assim, direto vem os pediatras, assim, ah, putz, eu tô com um senhor de 70 e poucos anos aí, eu tô fazendo meia ampola de Lasix, ele não tá melhorando. Não, meu senhor, veja bem, é adulto, né. Não é uma dose... Tem que ser uma dose maior. E essa é uma discussão que sempre teve de quem deve cuidar do congênito adulto. Parece aquela coisa de clínica pra cirurgia, né. Maré 1, maré 2. Não, esse aqui não é meu, é seu. Não, é seu. É, e eu acho que o ideal é exatamente isso. É o especialista em cardiopatia congênita do adulto. Porque esses pacientes, eles têm cardiopatia adquirida também. Com certeza. Então, você tá manejando lá a sua transposição, que foi corrigida, mas ele tem deslipidemia, ele tem hipertensão, ele vai fazer uma FA, e você tem que saber manejar tudo isso. Então, eu acho que você, tendo a sua formação, da cardiologia adulta, e você depois, agregando todo o conhecimento, que é muito específico do congênito, você consegue cuidar dele como um todo. Boa. E aí, a gente acaba já falando mais um mito, né, que a gente já conversou, mas só pra gente falar que... Então, eles estão crescendo, né. Porque antigamente o mito era que a maioria vinha a óbito, Maria morria, mas eles estão virando adultos. Eu digo mais. Eles estão crescendo e eles estão crescendo bem. Já se foi... É outro mito. Já se foi aquela época que tinha um estigma do cardiopata congênito, principalmente do cardiopata congênito adulto, que era extremamente debilitado, que não podia fazer esporte, que não podia, enfim, ter uma vida saudável. Tem dois fatos que eu acho que são bem importantes da gente falar, bem relevantes, bem interessantes. E que quando a gente, quando eu conto, as pessoas ficam, nossa... Primeiro, saiu há pouco tempo atrás um follow-up, um trabalho grande do JAMA, um follow-up dos 40 anos da cirurgia de Fontan. Cirurgia de Fontan, que é a correção univentricular, né, que pode ser considerado talvez uma das correções pra cardiopatia congênita mais agressivas, né. Quando a gente fala de coração univentricular, só fazendo um parênteses, eu excluo a circulação direita, né. Eu excluo a função do ventrículo direito com a cirurgia de Fontan. E perguntaram pros Fontans adultos quantos... deles quantos que achavam que tinham uma qualidade de vida boa. E 70% deles se classificaram como tendo uma qualidade de vida boa ou ótima. Que bom! 70% dos univentriculares, que é uma cardiopatia... que é uma correção de cardiopatias congênitas complexas, cianogênicas. São pacientes submetidos a um regime de hipóxia durante muito tempo. Então, eles estão chegando numa fase adulta bem... Eles mesmos têm essa... Esse referencial... Percepção, né? Exatamente, essa auto-percepção de que eles estão bem. Então, isso é importante da gente falar. E a gente tá falando de um extremo total, que é a correção univentricular. E também um outro exemplo que eu gosto muito de citar, esse é a figurinha carimbada em todas as minhas aulas, que é o Sean White. Pra quem gosta de snowboard, Sean White, ele é tricampeão... Ah, eu achei que isso era uma doença. Eu já tava ficando com cara de bunda aqui. Errou, não me preparei pra essa daqui. Quem que é esse fera aí? Sean White, ele é tricampeão olímpico de snowboard. Ele é o maior medalhista olímpico. Ele é um mito, ele é o pelé do snowboard. E ele é um falou corrigido. E é brasileiro ou não, né? Não, não, americano. Às vezes tem uns nomes brasileiros aí também, né? Não, não, não. Mas em congênita a gente vê umas coisas aí. Sean White não, Sean White é americano. Ele sempre participa das campanhas da American Heart, quando tem o dia de conscientização da cardiopatia congênita. Ele vai lá, ele mostra cicatriz. Então, é muito bom, assim, ver um atleta olímpico... Um cara de alta performance, né? Corrigido, entendeu? Falou corrigido. Então, é... Vida mais do que normal. Muito, qualidade de vida é muito melhor que a nossa. Melhor que a nossa, sem dúvida. O VO2 é muito melhor que o nosso. Com certeza. E até pra gente fechar esse primeiro tópico, que até mesmo o guideline da ESC, ele comenta como, antigamente pelo menos, como o GUSH, né? Grow up congenital heart disease. Isso. Então, tipo, é os adultos que tem uma doença congênita que cresceram, né? Exatamente. Então, a gente é até focado no adulto, né? Exatamente. Nem focado como pediatria. Não, não. É outra linha de raciocínio, né? Tem comorbidades associadas, tem um estilo de vida. Quando a gente começa a falar da... Mulher, a mulher quer engravidar, né? Pode, não pode? Tem que fazer aconselhamento genético. Qual que é a importância disso, né? Então, eles vão fazer faculdade, eles vão fazer esportes. É outro manejo. Outras dúvidas, outras demandas, né? É, é. Total. É. Bom, Fê... O Vivi... O Vivi... Sei lá quem é Fê. Vamos falar, então, de C&A e FOP, que acho que, assim, disparado, né? O top 1 de dúvidas que as pessoas têm de cardiopatia congênita é diferenciar essas duas, né? Então, ah, vem um buraquinho lá no septo atrial, é tudo a mesma coisa, não é? Então, C&A e FOP, os defeitos do septo atrial. Vamos lá. Tem muita coisa pra falar, mas vamos falar das dúvidas mais comuns, né? Então, como é que a gente vai diferenciar de forma simples aí pro pessoal de casa, C&A de FOP? É. Tem a diferença anatômica, que é a primeira, né? Todo... Ó, pra começar, todo mundo teve um FOP. É impossível a gente não ter tido um FOP. E alguns, né? Até persistem, né? Exatamente. 5% é da população. Exatamente. Que a gente sabe. Que a gente sabe, né? Então, quando a gente tem a formação do septo interatrial, a gente tem uma formação que ele é feita pelo... A gente tem o septo primo, a gente tem a parte do septo segundo, e eles se unem. Só que eles não se unem de uma forma linear. Eles se sobrepõem um ao outro. Um folheto em cima do outro. Exatamente. O FOP é isso daqui, né? Ele não grudou. Certo. Então, eu tenho um túnel no FOP. Ele faz um caminho ali. Ele tem um túnel, exatamente. Pra eu chegar de um átrio no outro, eu vou ter que percorrer um túnel. A C&A, a comunicação interatrial, ela é assim. Aí sim é um buraquinho. É um buraquinho mesmo. Eu não tenho esse movimento do FOP. Eu paro aqui. Tá? Boa. Então, o pessoal de casa tá vendo aí. Se você não tá vendo aí, se tá no Spotify, temos no YouTube também. FOP, C&A. Então, tem essa diferença, né? O FOP, como você disse, pelo menos 25, que a gente saiba... É muito comum. É muito comum. Nem é considerado uma patologia. Eu já queria começar daí. Isso é muito importante. Ah, vem o FOP, manda pro congênita. É. Não, e não só isso, assim. As pessoas, elas precisam entender, e principalmente quem tem FOP, né? O FOP não é considerado uma doença. O FOP... Você já deve receber vários, né? O FOP não causa repercussão cardíaca, se você não tiver nenhuma outra cardiopatia associada. Se você tiver um FOP puro, você não precisa fazer eco seriado. A gente vê muito isso. Será que vai fechar? É. Não, vamos fazer um eco a cada, pelo menos uma vez por ano. Depende do interesse de quem tá indicando, né? É, é, é. A linha é muito tênue, né? E tem charlatanismo quase, né? FOP não precisa fazer acompanhamento. É muito importante a gente saber que FOP não gera repercussão cardíaca. FOP não sopra. FOP não dilata câmaras cardíacas. FOP... Quando você pega um paciente com FOP no consultório, a sua anamnese não tem que ser direcionada pra parte cardiovascular. Você não tem que perguntar, seu João, o senhor tem dispneia? Seu João, o senhor tem dor no peito? Não. É uma anamnese focada pra parte neurológica. Perfeito. Porque qual que é a grande repercussão do FOP na idade adulta? É o AVC criptogênico. Já queria cortar um mito logo de cara também. O FOP, ele não aumenta o risco do AVC criptogênico. Olá, galera. Eu ouço muito isso. Ah, eu tenho FOP, então eu tenho risco aumentado de ter AVC. Não, você não tem. O FOP, ele vai servir como uma passagem se você fizer algum trombo, uma TVP, enfim. O FOP, ele vai fazer uma... Ele vai servir como uma passagem do lado direito pro lado esquerdo e aí pode embolizar pra parte cerebral. Eu brinco que o FOP, ele é um TEP que foi evitado. Exato. Eu ia passar pela peneira do pulmão. Exatamente. E aí acabou indo direto. Mas se você tem FOP, você não tem um risco aumentado de ter um AVC. E é por isso que a gente não fecha FOP de forma profilática. Porque essa também é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, mas se eu tenho um risco de ter um AVC, por que eu vou esperar ter um evento pra indicar a oclusão. Justo, né? Né? E isso é... O FOP é tão recente que há anos atrás, pouco tempo, uns seis, sete anos atrás, esperava-se até o segundo evento. Então, você tinha um AVC... Normalmente são AVC... Normalmente é IT. Uhum. São eventos pequenos, né? Então, você esperava até o segundo pra indicar. Quando eu fiz a minha formação, era assim. E aí depois começou a mudar. E hoje, depois do primeiro evento, a gente já indica a oclusão, dependendo das características do paciente. Isso é de FOP. C e A, não. Mas aí, só aproveitando, acho que vamos falar de FOP agora um pouco. Porque aí, como você falou, né? O maior risco é essa questão do paciente... Ah, putz, fez um AVC. Então, mas não é qualquer AVC, né? O cara tem uma fibrilação atrial e fez um baita de um AVC, até que se prova o contrário... Sim. Tá relacionado a isso. Tem insinção ventricular, fez um AVC. Cardioembólico lá da disfunção. Isso a gente tá falando no contexto de você já fez o mecanismo do toast todo, já investigou cardioembólico, aterotrombótico, ateroembólico de carótida. Putz, está como um criptogênico. E aí, que a gente chama de exos, né? E aí, sim, a gente pode avaliar se o FOP... Ah, puta, tem um FOP. Posso fazer um teste com o microbolha, e aí eu vejo se foi. Tem um score que é o Rope Score, né? Vocês usam isso ou não pra ajudar a balizar? Eu uso, e tem uma coisa muito interessante do Rope Score, que é o seguinte, o Rope Score, ele é um score que ele vai avaliar a porcentagem de chance daquele AVC criptogênico ser devido ao FOP. Legal. Tá? O AVC ou o AIT. Então, entram variáveis como idade, se o paciente tem alguma outra comorbidade, enfim. O Rope Score, ele nunca vai ser 100%. Você pode pontuar em todos os critérios, você pode ser o paciente ideal do AVC por FOP, você pode ser jovem, não ter nenhuma comorbidade, você vai pontuar por volta de 88% de chance. Eu nunca consigo bater o martelo de que o AVC criptogênico foi pelo FOP. Beleza. Nunca. Isso é importante. Isso é importante porque às vezes você tem indicação, você fecha o FOP e você pode ter outro evento. E o paciente tem que ficar ciente disso. É óbvio que cai muito a chance, mas isso é importante de falar do Rope Score, ele não te dá 100%. Por outro lado, no outro oposto, no paciente de 70 anos, tabagista, hipertenso, diabético, ele te dá 0%. Boa. Então, assim, acho que o valor preditivo ajuda bem também, né? É, é. E, bom, assim, o que eu ouvi também de questão de FOP, às vezes, existia uma correlação com migrânia, que pacientes que tinham migrânia e tinham FOP, a hora que fechava o FOP, por um outro motivo até melhorava, mas que, obviamente, o cara que tem uma enxaqueca não vai fechar o FOP só por isso, né? É, tem uma relação e é um público bem específico, tem vários estudos e tem estudos positivos, neutros e negativos em relação a isso. Que bagunça. É, é, por isso que não é diretriz, não é nada, né? É off-label isso ainda. Legal. Ainda. Como eu falei, o FOP tá evoluindo, é tudo muito moderno e pode ser que daqui a um tempo entre mesmo. Principalmente mulheres com enxaqueca com aura, então, que tem ou alguma alteração visual, até parestesia, tem que ser uma enxaqueca complexa. Foi visto que melhora, você fecha o FOP e aí tem uma melhora importante, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é interessante, você fecha o FOP, às vezes, e por você ter a prótese lá, você vai ter uma reação inflamatória, você vai ter liberação de citocinas, enfim. E essas citocinas, elas vão pra circulação cerebral e acabam piorando a enxaqueca. E aí, como é que eu curo isso? Como é que eu trato isso? Isso que eu falo, mas o paciente já tomou todas as medicações, eu trato isso com dupla antiagregação. Eu deixo o paciente com DAPT. Sim, até endotelizar ali. E às vezes, se for nesse contexto de enxaqueca mesmo, tem que ficar até adeterno com DAPT, porque o paciente vai estar nesse processo inflamatório, que pode ser que não melhore, ele pode ter uma característica mais pró-inflamatória e o tratamento pra enxaqueca dele vai ser DAPT, então... Que doideira. É. E, ô Vivi, acho que a última... Não sei se teria mais alguma outra coisa pra gente falar de FOP, né, mas... Eventualmente vem alguém com dúvidas em relação ao mergulho. Puts, eu tenho FOP, 25% da população tem e eu descobri, tenho medo de mergulhar. Pode, não pode? Tem alguma contradicação? Mergulho profissional realmente não pode, você vai alterar as pressões e você, quando você faz... Você altera a pressão, você faz uma valsal, né, você vai inverter o chante, né. E aí, nisso, você pode aumentar o risco de, se tiver algum trombinho, passar pro lado esquerdo. Então, realmente, mergulho profissional não pode, que é completamente diferente do mergulho na piscina, né. Porque é uma dúvida... É super importante isso pra quem faz consultório. O paciente vai perguntar... E já caiu comigo, já? Doutor, mas eu não posso, então, mergulhar na piscina? Não, você pode mergulhar na sua piscina, você não vai mergulhar profissionalmente, né, mas na piscina pode. É, até um mergulho simples, assim, né, você vai fazer um mergulho só com máscara, assim, snorkel, né, não é um negócio com cilindro. Não, vou lá no Titanic, lá no submarino... Não, não vá, não vá. Não vá, por N motivos, o FOP é o menor deles, né, não vá se aventurar tanto assim, né. Beleza. Acho que de FOP é isso, né, então... É. Desmistificando um pouquinho, né. É, não peçam eco seriado pra FOP, por favor. Legal. E até acho que, assim, se a gente tem uma suspeita de ter FOP no contexto de AVC criptogênico, acho que é só lembrar de pedir o eco com microbolhas, né. Sim, sim. E aí, isso é o que vai fazer o diagnóstico do FOP nesse contexto de investigação. É, tem o eco com microbolhas ou alguns serviços, tem o Doppler transcraniano também. Perfeito, também, está super em alta. Que é muito legal, é muito legal da gente lembrar isso, infelizmente não são em todos os serviços que tem, mas se você tiver disponível no seu serviço, é até uma forma de você, por exemplo, poupar de um eco transesofágico, sabe, que pode ser um pouquinho mais desconfortável. Você faz um Doppler transcraniano e você vê se tem uma condutância alta, moderada, baixa. Já é, se você não tiver condutância nenhuma, você não precisa pesquisar mais nada, né. É um exame bacana também. E o eco, acho que é até o terceiro, quarto batimento que a gente acaba tendo, né. Exato, é precoce, é. Então, quando é bem precoce, você injetou, a microbolha passou rápido, tem FOP. Se o microbolha demorou mais do que 5, 7 batimentos, aí já é uma coisa mais que não é relacionada ao FOP. E a C&A, então? Acho que FOP a gente fechou, né. FOP eu acho que é isso. Acho que FOP é uma coisa... De novo, não peçam eco-seriado pra FOP. Bom, aí, presta atenção, hein, galera. E C&A, então, Vivi? Tem diferença das topografias que tem ocio secundo, ocio primo? Sim. O que que isso impacta pra mim como cardioadulto? Primeiro de tudo, aí eu acho que, assim como eu falei que o FOP realmente não tem repercussão cardíaca, a C&A é o contrário. A C&A, ela tem repercussão cardíaca, sim. A C&A, ela vai ter um chante, chante é a passagem, né, eu tenho uma pressão maior do lado esquerdo do coração, óbvio, então eu vou ter um chante esquerda-direita, né. Então, a repercussão hemodinâmica da C&A é uma dilatação de câmeras direitas, principalmente de ventrículo direito, tá, ponto final, né. Como cardioadulto, o que que precisa saber? Acabou de chegar pra você um paciente com eco, com uma C&A. É importante saber a topografia? É, por quê? C&A, ocio secundo, que é aquela que fica bem no meio, né, do septo interatrial, é a que eu posso fechar via hemodinâmica. Filezão com ampla, certo? É, coloca lá, tá tudo resolvido, é mais fácil da gente manejar em relação a isso. E quando, é, quando eu tô falando no contexto de criança, é a que pode fechar espontaneamente. A ocio secundo. Pode ser a eco? Aí, tudo bem. Aí, tem que seriar. Tá bom. Então, a ocio secundo, eu acho que se tivesse que gravar uma coisa em relação às topografias, a parte anatômica da localização da C&A, ocio secundo, ok, eu posso fechar por hemodinâmica. As outras, eu preciso saber que eu não posso fechar por hemodinâmica, né. Tem exceções? Tem, mas é muito a exceção da exceção. Tem que ser uma anatomia muito favorável, né. Mas é importante saber que as outras topografias, elas têm relações com outras doenças. Legal. Então, se eu tiver uma C&A, tipo, seio venoso superior, por exemplo, obrigatoriamente, eu preciso pesquisar a drenagem anômala de veias pulmonares. Legal. É uma C&A que ela é mais relacionada lá à desembocadura da cava superior, então eu posso ter essa relação, que é bem comum, com drenagem anômala parcial de veias pulmonares. Então, eu preciso fazer um ecotransesofágico, às vezes eu preciso fazer uma angiotomografia, preciso conhecer a minha árvore pulmonar, né. Ao mesmo tempo, se eu tiver uma C&A ósteum primum, ela é mais relacionada às válvulas atroventriculares. Então, é muito comum um defeito do septo atroventricular parcial, né. O defeito do septo atroventricular parcial, ela é a C&A ósteum primum, né. Ela é uma C&A relacionada às válvulas atroventriculares, que estão deformadas, né, depende da característica de cada uma, mas é importante eu ficar de olho nisso também. E aí, a correção muda muito, né. Você tem uma cirurgia um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, e que envolve outras variáveis também. E toda C&A, eu vou tratar igual, assim, eu digo, toda C&A eu tenho que fechar? Ou não? Não, não. Isso eu estou falando mais no adulto, né. É, no adulto. Não é 100% pra nenhum dos lados. Eu já peguei pacientes nos dois extremos. Eu já peguei pacientes com, tenho que fechar, me indicaram fechar. E eu tenho pacientes que eu pego com 60, 70 anos que falam, ah, eu sempre tive, mas falaram que eu não precisaria mexer nunca. É o buraquinho do meu coração e vai ficar aí pra sempre. Não é assim. Eu tenho critérios bem estabelecidos de quando que eu preciso começar a programar uma oclusão de C&A e é exatamente quando eu tenho uma repercussão hemodinâmica. Qual que é a repercussão hemodinâmica? A dilatação de câmaras direitas. Então, a priori, paciente adulto com C&A começou a dilatar câmaras direitas, eu vou fechar. Não tá dilatando, eu posso fazer o eco seriado. Eu posso acompanhar. E pode ser o transtorássico ou tem que ser o esofágico? Depende muito de quem for fazer o eco. Tá. Se você tiver confiança na pessoa, se for, porque a questão do, a gente tá falando muito da questão do clínico, né, do cardiologista clínico, mas pro pessoal da imagem, também é muito difícil você fazer essa diferenciação entre quem trabalha só com eco de adulto do eco congênito. Claro, com certeza. Tomografia, ressonância. A formação é outra. É outra, é outra. Passa, sei lá, um mês no estágio da congênita. É, é outra formação. Então, quem tem experiência, quem trabalha com eco congênito, se o paciente tiver uma janela boa também, o eco transtorássico consegue dar boas informações. Se não tem que ser o transesofágico, a gente ainda considera um padrão ouro em função de todas essas questões de dificuldade. Boa. Então, como a gente falou, é um chunte que vai da esquerda pra direita. Exatamente. Então, é diferente do FOP, no sentido de existir um risco aumentado de fazer uma embolização do leito venoso pro arterial, né? É, mas a CIA não precisa se preocupar tanto, mas também pode acontecer. Tanto que a diretriz europeia também coloca como indicação 2A, se você tiver um AVC criptogênico, um AIT também, pode acontecer na CIA também a indicação de oclusão. O FOP é mais comum, mas na CIA não é impossível, acontece também. Boa. E, bom, a gente também tem a relação que a gente vai acabar, isso talvez a gente possa falar mais depois, mas a gente eventualmente pode evoluir com uma equalização até. Pode. E aí pode virar uma síndrome clínica aí que a gente tem, dessa equalização das pressões da câmera esquerda pra direita, elas vão comentando até se equalizarem ali. Porque o que acontece, Zé, a CIA, ela é um chante esquerda-direita, né? E ela é uma doença de hiperfluxo pulmonar, que é o que a gente tanto fala, né? O que é o hiperfluxo pulmonar? Normalmente, o que vai pro meu fluxo pulmonar? Vai o que o átrio direito recebe, as duas cavas, né? Ponto final. Só que agora tá indo o sangue que chega pelas duas cavas, mais o sangue que tá chegando do lado esquerdo. Então, vai um volume maior. Então, é outra coisa que é muito interessante de falar também, o cardiologista pega lá o ECO, paciente com CIA e tal, PSP de 60, de 70, meu Deus. Tem HP. Tem HP, já contraindica. Vou paliar. Exatamente. Não, não é incomum, não é incomum, né? E é realmente uma hipertensão pulmonar aumentada, mas é uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo. Por pré-carga pulmonar. Exatamente, eu tenho um fluxo aumentado. Não necessariamente é um remodelamento da capilar. Sabe a relação conteúdo-continente? O que tá aumentado é o conteúdo, é o sangue. O copo que tá transbordando. Exatamente. E aí, quando eu corrijo isso, a minha PSP cai, a minha hipertensão pulmonar cai. Então, é assim, qual que é essa fisiopatologia? Eu tenho uma hipertensão pulmonar por hiperfluxo, tá indo mais sangue pra minha vasculatura pulmonar, e aí ela começa a ficar um pouquinho mais sobrecarregada. Isso eu tô falando em décadas, tá? É uma coisa que demora décadas pra acontecer essas alterações. Então, essa hipertensão pulmonar, de uma forma que era por hiperfluxo, eu começo a ter alterações na vasculatura pulmonar, começo a caminhar pra uma hipertensão mista, eu já começo a ter uma lesão endotelial, eu vou começar a ter aquela cascata de lesão endotelial da hipertensão pulmonar, e aí, em último caso, eu vou me transformar numa hipertensão pulmonar fixa. Perfeito. E aí, a minha árvore pulmonar, o meu tronco da pulmonar, para de dilatar pra acomodar aquele hiperfluxo, eu não consigo escoar o meu sangue pra frente, eu começo a dilatar muito o ventrículo direito, e eu começo a fazer o fluxo retrógrado. Então, o sangue, ele começa a voltar pelo ventrículo direito, átrio direito, e aí eu vou inverter o chante. Aí eu vou ter uma inversão, aí eu vou ter um chante direita e esquerda. Na verdade, eu vou começar primeiro com o chante bi-direcional, que eles colocam no eco, chante bi, e depois eu vou ter um chante direita e esquerda. E aí, ou seja, o meu sangue do coração direito tá indo pro esquerdo, que tá indo pra circulação sistêmica. Eu vou ter cianose, eu vou baixar a minha saturação, né? E aí que eu tenho a síndrome de Eisenmenger. Aí, chegamos nesse nome difícil aí. Eisenmenger, que é exatamente esse momento, que é uma síndrome, então é um conjunto de sintomas, sinais, eu tenho que ter cianose, né? Não é só essa inversão, o paciente tem que ficar cianótico. E aí, a contraindicação absoluta pra fechar. Porque se eu fechar a C&A, o meu lado direito não vai ter como escoar e ele vai explodir. Então, eu não posso fazer isso. É contraindicação absoluta. É o que a gente tenta evitar chegar. Todas as cardiopatias que tem chante, né? A gente quer evitar o Eisenmenger. A gente não quer chegar na hipertensão pulmonar fixa. A gente quer... Enquanto a gente tá na hipertensão pulmonar por hiperfluxo, a gente consegue manejar de uma forma adequada. Chegou no Eisenmenger, a gente não consegue. E aí, é paliação mesmo, tá? Uma coisa que é legal a gente comentar, as diretrizes europeias pouco citam Eisenmenger, né? Porque não chega ficar ali, né? Não chega, trata antes. Que nem quebra reumática, né? E quando chega um, assim, é uma coisa... Nossa, um Eisenmenger. E aqui no Brasil a gente tem ambulatórios... Infelizmente, né? Só de HP já, por hiperfluxo e depois por Eisenmenger, né? É. Bom, e... Então, assim, basicamente eu vou indicar em intervir se houver... Repercussão hemodinâmica. Realmente uma repercussão. Isso. Dilatação, hipertrofia, enfim. Tem algum valor aí que você queira deixar? Alguma coisa específica? Não. Não, eu... Quando começa a dilatar, eu já acho que a gente tem que fechar. Show. Então, indicação é basicamente isso, né? Não tem um tamanho... Não, não. Assim... Tamanho talvez seja mais pra você definir a forma de intervenção, percutâneo ou cirúrgico, né? Eu acho que tá... O tamanho da CIA, você disse. Isso, o tamanho da CIA. O tamanho da CIA é pra você escolher a prótese, né? É óbvio, tem CIAs... Inclusive, eu acho que você com grandes que não tem prótese. A prótese, ela vai ficar boiando. Não tem como. Então, isso que é importante. Em relação ao tamanho da dilatação, não, eu acho que quando começou a dilatar, eu não espero chegar. Eu acho que o que é definidor é de quão rápido você vai fechar, né? Então, isso que é importante. Mas eu não defino. Começou a dilatar, já é uma dilatação discreta. Acho que não custa nada a gente já fechar. Justo. E só pro pessoal fazendo prova de TEC, existe indicação da gente fazer profilaxia de endocardite nos primeiros três ou seis meses também que a gente coloca uma prótese... Isso, exatamente. De sexo, certo? Exatamente. É um corpo estranho que tá lá, querendo ou não, e depois não precisa fazer mais. Então, fiquem atentos aí, galera. Lembra, dá pra falar que ser de endocardite. Acho que de CIA e FOP... É. Ok. É. Mas alguma coisa você acha que vale a pena? Não, eu acho que basicamente é isso. Sempre lembrar... Ah, uma coisa que é legal falar. Sempre lembrar que você diagnosticou um, tenta ver se não é o outro. Boa. Isso é uma coisa que é importante, né? E aí entra muito o papel do eco congênito. Legal. Porque às vezes você vai receber no seu consultório um paciente, ou com FOP, ou com CIA. Eu sempre peço pra alguém do congênito fazer um eco, porque tem muito intercâmbio. Então aí, galera, tentem sempre ter alguém de confiança aí. Sim, sim, sim. Boa. Bom, Vivi, e coortação de aorta, né? Que eu sei que é uma coisa que a gente aborda muito nas aulas e nos temas de hipertensão secundária. A gente aprende isso desde a faculdade, mas é uma doença congênita. E então, o que eu tenho que saber? Então, primeiro, beleza. A gente já comentou muito que é uma causa de hipertensão secundária. Pô, primeira consulta, mede pé nos quatro membros e tal. Mas qual que é a suspeita, assim? O que vai me levar a pensar que pode ter uma coortação? Além da hipertensão, né? Acho que além da hipertensão secundária, que a gente aprende na faculdade isso. Então, talvez seja a cardiopatia congênita que os adultos tenham mais familiaridade por causa disso, né? Eu preciso sempre ver a questão dos pulsos. Eu preciso ver a questão das pressões nos quatro membros. Eu preciso ver aquele paciente jovem que tem uma hipertrofia ventricular esquerda sem outra explicação, sem outra causa, que tem um reforço diastólico no eco. Então, assim, eu preciso ver esses pequenos sinais indiretos, né? Às vezes até o eco dá uma dica, né? Dá, sugestivo de. Porque às vezes ele consegue pegar uma horta descendente, mede um fluxo diferente, né? Consegue, 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 sim. O eco é bom quando a pessoa tem uma mão boa de novo. Isso é muito importante, né? E se eu tivesse que escolher uma coisa pra ficar gravado de coarquitação de aorta, seria assim, o paciente que teve coarquitação de aorta, ele não pode receber alta do cardiologista dele. A gente pega muito isso, ah, eu corrigi uma coarquitação lá atrás, melhorei, fiquei ótimo, nunca mais acompanhei. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque coarquitação de aorta não é uma doença pontual, não é aquele pedacinho da aorta que tem uma alteração e que tem um estreitamento. Coarquitação de aorta é uma doença da aorta, é uma aorta doente. Então, eu tenho grandes chances de ter recoarquitação, não só aonde eu tive a primeira coarquitação, mas em qualquer outro ponto da aorta. Então, eu tive uma coarquitação torácica, na aorta torácica, eu preciso ver a aorta abdominal, eu preciso ver ramos, eu preciso ver ilíacas, eu preciso ver essa relação das outras partes da aorta que eu posso recoarquitar a qualquer momento. Hoje em dia, a gente preza muito pelo tratamento hemodinâmico. Há um tempo atrás, a gente, a primeira intervenção acabava sendo cirúrgica e depois as outras via hemodinâmica. Hoje, a gente podendo, sendo anatomicamente favorável, a gente coloca o stent mesmo pra ser minimamente invasivo, né? E os resultados são muito bons, desde a criança até o adulto. Então, ficar de olho sempre nos pacientes que tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer follow-up, tem que seriar com tomografia, com angiotomografia e tem sempre que pensar na possibilidade de intervenção percutânea. E aí, assim, pelo menos um anjo toma a cada um ano no começo, depois dois, três anos, dá uma espaçada. Faz no primeiro ano, depois vai espaçando, vai vendo pulsos, lógico, o exame físico é super importante. Então, vai perguntando se o paciente não teve nenhuma piora de classe funcional, né? A gente tem que pensar que a coarquitação de aorta ela vai se comportar como uma estenose da via de saída do VS. Isso, também tá pós-carga. Exatamente. Então, aí sim a gente pergunta dessas repercussões, né? Piora de classe funcional, enfim, angina, essas coisas. E tem uma coisa aí, pessoal, também fica atento que essa é questão de prova até. Putz, achou uma aorta bicúspide, válvula aórtica bicúspide, procura a coarquitação. Achou uma coarquitação de aorta, procura uma válvula bicúspide. Exatamente. Tem essa associação de verdade? Tem, é verdade. Tem essa associação e tem associação com C e V também. Com C e V. Com C e V. Então, tanto com válvula aórtica bicúspide como com C e V. Achou um, tem que obrigatoriamente procurar o outro. É muito prevalente. Então, pessoal, já fica a dica. Então, além disso, putz, tem uma válvula aórtica bicúspide, tem uma C e V ou achou a coarquitação, procura esse trio aí que geralmente eles andam de mão dada. E aí, Vivi, quando que eu vou indicar uma abordagem nesses casos? Vai ser sempre que eu vou indicar uma abordagem definitiva para esses casos? E como que eu vou escolher? Bom, você já falou que a maioria é percutânea aí. Mas assim, qualquer coarquitação a gente já vai abordar? Não, não é qualquer coarquitação. Tem que gerar um gradiente importante, né? Falando em termos de gradiente, um gradiente acima de 30, a gente já começa a indicar. A coarquitação, ela é uma patologia que ela se beneficia muito de um CAT diagnóstico. Porque às vezes no ECO a gente não consegue ter o gradiente exato. Então, você manda para um CAT diagnóstico, às vezes você manda para intervir, já para tratar. E no CAT vê que não precisa. Entendi. E vice-versa também. Então, é uma patologia que o CAT ajuda bastante, tá? E óbvio, outros sinais também. Então, está afetando o ventrículo esquerdo, também já não tem porquê, não perde tempo também, já pede para corrigir. Show. Então, não está curado, né? A princípio, assim, está em remissão da doença, aí você pode ir acompanhando. Boa parte das vezes não precisa fazer alguma intervenção, mas vale a pena a gente acompanhar. Então, acho que de coarquitação também é isso. Se tivesse que escolher uma coisa para gravar, seria essa. Coarquitação de aorta não é uma doença focal, é uma aorta toda doente. Boa, então diferente do FOP, pode fazer... Pode ser a exame. Pode ser a exame. Bolou, beleza. Então, agora a gente acha que vai para um dos carro-chefes aí, que é o T4F, o vulgo tetralogia de falou, né? Não é tickets for food. Muito comum isso. Como é que a gente vai fazer, então, na tetralogia de falou, como é que a gente vai fazer, então, o segmento desse doente? Porque, assim, é um doente que eu não vou ficar... Então, vamos focar no diagnóstico, não vamos focar nas cirurgias, mas, assim, beleza, eu sou um PO de correção de falou tardio. E aí? Porque já caiu comigo também. É. Eles existem, pessoal, eles estão ficando adultos, eles vão procurar o cardio adulto. Eles ganham até medalha de ouro. Eles ganham até medalha de ouro. Então, para a gente saber aí, como é que eu devo manejar clinicamente? Um falou liso, né? Digamos assim. Bom, falou é a cardiopatia congênita cianogênica mais prevalente que a gente tem, então, grandes chances de realmente cair para os cardiologistas adultos. Só falando uma coisinha da parte da correção, porque talvez o que vai ditar toda a evolução do falou corrigido é a cirurgia que ele fez e é um detalhe muito importante. Quando eu falo de, e assim, é só uma licença poética que eu vou tirar, só para falar um pouquinho da anatomia da tetralogia de falou. Tetralogia de falou não são quatro doenças. Tetralogia de falou é um defeito, que é um desvio anterossuperior do septo infundibular e que esse desvio vai ter quatro repercussões. Pua! Gostei da explicação. É, então, é esse desvio do septo que vai, obviamente, gerar uma CIV, esse desvio que vai gerar uma destroposição da horta, então a horta ela vai estar cavalgada um pouquinho mais para o ventrículo esquerdo. Isso tudo vai gerar uma estenose da via de saída do ventrículo direito que eu já vou comentar e como o ventrículo direito isso a gente tem que lembrar ventrículo direito não é feito para lidar com pressão. Isso. Com sobrecarga pressórica. Então, ele não tolera bem as estenoses. Ele vai hipertrofiar. Então, é o desvio anterossuperior do septo infundibular que vai me gerar as quatro alterações. E aí, quando eu falo da estenose da via de saída do ventrículo direito eu posso ter vários tipos. Eu posso ter desde uma infundibular que é só o músculo mesmo que está hipertrofiado então é uma estenose do músculo, né? Eu posso ter uma estenose do plano valvar uma estenose valvar pulmonar ou supravalvar. Por que que é importante falar isso? Porque dependendo de onde for a estenose quando eu corrigir o bebê com o falou eu preciso fazer um tipo de procedimento. Então, por exemplo, se for supravalvar às vezes eu posso colocar só um estente e resolver o problema. Se for subvalvar eu faço uma miectomia e resolvo o meu problema. Qual que é o grande problema do falou é quando pega a válvula. Perfeito. Porque o que que eu vou fazer com o bebê de oito meses seis, oito meses que precisa trocar a válvula pulmonar? Eu não tenho prótese desse tamanho. Então, eu preciso... Não dura também. Não dura. Eu vou ficar trocando a cada... O bebê cresce muito rápido. Eu vou ficar trocando a cada dois anos. Não tem como. Então, eu preciso colocar um aparato lá. E todos os aparatos existentes são muito ruins. Ou é uma monocúspide que simplesmente é uma cúspide única como o nome fala que já vai... Normalmente já sai de sala com insuficiência. Ou eu boto um tubo VDTP que é ruim também. O tubo calcifica ele não cresce tem que trocar. Ou eu coloco um homo enxerto que é uma válvula de um cadáver. A gente tem em Curitiba um banco de homo enxertos. Caramba, que legal. Então, tem desde... Aí tem a válvula desde o bebezinho até uma pessoa maior. E aí eu escolho o meu tamanho e coloco lá. Mas também não é legal. Os estudos mostraram que não é legal. Ele calcifica ele não fica bom. Então, o ideal é eu tentar preservar o anel. Se eu conseguir preservar o anel do falou lá na cirurgia lá atrás tem grandes chances de eu não precisar mexer nunca mais. Legal. Então, isso é determinante. Né? Não tem como a gente falar do falou adulto sem eu citar isso. Porque você vai pegar o eco e vai estar lá como no cúspide com tubo VDTP ou com preservação do anel. Preservar o anel pulmonar me dá um prognóstico muito melhor. Se eu colocar uma monocúspide se eu colocar um tubo se eu colocar um homo enxerto eu tô... Eu tô... O paciente já tá fadado a ter que fazer uma nova cirurgia. Pelo menos mais uma cirurgia. Já adianto nunca é só mais uma cirurgia. São várias outras cirurgias. Então, conseguir preservar o anel do falou é de extrema importância e é isso que vai editar o prognóstico dele. A cirurgia eu vou fechar a CIV deslocando a horta pro ventrículo esquerdo e eu vou fazer essa correção da via de saída do ventrículo direito torcendo pra ter uma preservação do anel e aí é um acompanhamento clínico dessa parte da pulmonar. Boa. E aí, assim, o que a gente tem que ficar atento? Então, por exemplo, a princípio é um paciente que eu tenho que ficar mais atento sobrecarga de câmera direita, às vezes tem cenose da pulmonar, se não tem, distorção de VD. Conta aí. Então, falou adulto é igual. Primeiro de tudo, avaliação da pulmonar com insuficiência. Independente se for, já for a troca, terceira troca valvar, se for a monocúspide, se pegou um adolescente ainda com tubo, independente do que for, a principal lesão é a insuficiência pulmonar, né? Por que que a gente trocava a estenose e botava a insuficiência? Exatamente por isso, né? Porque o ventrículo direito ele é feito pra lidar com sobrecarga volumétrica, ele lida muito melhor com isso, né? Então, ele tolera a insuficiência pulmonar. E essa insuficiência pulmonar, ela vai acabar dilatando o ventrículo direito e aí a gente vai começar a ter as repercussões, vai começar a perder função, vai piorar a classe funcional, tudo isso. Então, o que que a gente precisa ver de cara no follow-up do follow-adulto? O leito da pulmonar. Se tem alguma lesão residual, principalmente insuficiência, tá? A gente precisa ver ventrículo direito se tá perdendo função. Hipertrófico, ele sempre vai ser um pouquinho, faz parte da fisiopatologia do follow. Mas ok, a princípio ele pode manter a sua função dessa forma. Pode dilatar um pouco, ele lida bem com a dilatação. A gente pega dilatações gigantes de ventrículo direito e que o paciente não tem tantos sintomas. Ele se adapta bem a isso. A hora que começa a perder função, não. A gente tem que lembrar daquela cascata do ventrículo, né? Ele começa, ele tem as lesões, enfim, volumétricas, e depois ele parte pra disfunção ventricular, né? Então, ele começa a perder função também. Isso é importante. Mas o mais importante de tudo, que eu acho que é o principal mantra da cardiopatia congênita, falou, morre de arritmia. Perfeito. Tá? Tetralogia de falou é igual ao alto risco de morte súbita por arritmia, pensando nesse contexto de possíveis complicações quando o paciente é adulto. É um ventrículo direito que é sofrido. É um ventrículo manipulado. Eles fazem muita arritmia ventricular. Tá? Então, é assim, é de suma importância, assim, é obrigatório a gente ver essas coisas, mas principalmente arritmia. Falou, morre de arritmia. Então, assim, relacionado a essa fisiopatologia que você está falando, eu estou entendendo que talvez uma ressonância cardíaca de seriada talvez seja interessante pensando em ver se está evoluindo com disfunção, hipertrofia, dilatação, mas principalmente real se está ardil também. Sim. A ressonância é ótima para ver ventrículo direito, padrão ouro para a gente ver ventrículo direito, né? Em algumas diretrizes, eles colocam, principalmente a europeia, coloca o volume diastólico final, indexado, como um dos critérios para a reabordagem, né? Esse número varia para a americana, tem da europeia 150, 160 de volume final indexado, mas, então você vê que é um ventrículo grande, né? Que tolera bastante, então a ressonância é de suma importância, é o melhor exame para a gente ver ventrículo direito e área de fibrose, foco de arritmia, tudo isso é muito importante. Adoro ressonância para falou, é muito bom, muito bom mesmo. E ali, além disso, né? Ele também vai ter um distúrbio de condução, geralmente faz bloqueio de ramo direito. É isso. Um QRS muito largo também pode dar, aumentar o risco de você ter morte súbita? Quem já viu um eletro de um paciente com falou, normalmente não esquece, normalmente não esquece, é bem característico, né? Eu tenho bloqueio de ramo direito pela própria manipulação cirúrgica, é um bloqueio de ramo direito feio, muito largo, muito largo mesmo, e eu posso ter outras características, principalmente fragmentação do QRS, né? Que é um preditor independente de morte súbita pra esses pacientes, né? Então, o elétrico do falou é um elétrico feio, é um elétrico que assusta, e fora quando tem ectopias, né? Então, o router também vai bem. Também vai bem. Então, a gente já tem ressonância, bom, eletro, eco, ressonância, e o router também. Legal. E aí, acho que também vale a pena perguntar só em relação teste funcional, né? Ergo e espirometria também tem um papel legal porque a gente consegue ver ou não. Tem porque, até pra gente ver como é que tá a classe funcional real do paciente, né? Às vezes o paciente se autolimita. Perfeito. Isso a gente vê bem, né? Bastante isso. E ainda mais o congênito que tem uma atmosfera diferente, né? Porque, não, veja, é diferente, isso é uma coisa importante, é diferente o paciente que infartou com 60 anos, ele viveu 60 anos de uma forma, entre aspas, normal. O congênito, desde que ele nasceu, ele tem aquele, aquele peso nas costas. Sim, com certeza. É uma criação diferente, né? É, é uma criação diferente, então ele pode se autolimitar e nem perceber. Então, você pergunta, seu João, tá piorando? Tá? Não, tô como eu sempre tive. Então, assim, o teste, o cara também sempre foi meio, entre aspas, limitado pela doença. O outro não tinha limitação, não entende a limitação. Eu gosto muito do teste cardiopulmonar, acho que é importante, a gente ver como é que ele tá, comparar com o prévio, acho importante. Então, pra gente fazer, juntando tudo isso, a gente vai ficar indicando como um follow-up, obviamente não tudo, todos os seis meses aí, mas, pelo menos uma vez a cada um, a três anos aí, vamos repetir. Ressonância, mais próximo, router, eco. É, eu acho que, router anual, router eco anual, acho que não tem como escapar. Ressonância, dependendo da evolução do eco, às vezes tem uma evolução que vai muito bem também, né? Perfeito. Então, aí a gente pode espaçar mais, mas eu acho que eco e router não tem como, tem que ser anual, até porque a gente entra nos critérios de implante de CDI. Boa. Que é muito, que é uma coisa muito prevalente. Porque a gente não vai falar de CDI secundário, né? Profilaxia secundária, que é muito fácil, mas, então, já que você tocou nesse assunto, quando que eu vou acabar indicando, então, esse CDI profilaxia primária, pra um falou? É, a gente vai acabar indicando quando a gente tiver alguns critérios que levem o paciente a ter um score, uma morte súbita, um risco maior, né? E aí, é muito, tem muita divergência. A diretriz europeia fala uma coisa, a diretriz americana fala outra, o serviço X fala um, o serviço Y fala outro, a gente não tem um consenso bem definido. Eu, particularmente, gosto muito da diretriz europeia. E aí, a gente tem alguns critérios, como, por exemplo, insuficiência pulmonar importante com disfunção ventricular esquerda, não tô falando direita, tô falando esquerda, quando eu tenho um QRS maior que 180, quando eu tenho fragmentação do QRS, quando eu tenho TVNS no router, quando eu mandei o paciente pra estudo eletrofisiológico e ele fez uma TV induzida. Então, tem alguns critérios, são muitos. Eu acho que a gente não precisa fechar todos, eu acho que se você tem um ou dois, então, por exemplo, dá como uma dica clínica, você tem um paciente que é um FALOR que tem um ventrículo direito sofrido e você tem um router fazendo TVNS e você tem um QRS de 200. Já facilita, né? E eu vou contar uma coisa, o maior registro de implante de CDI em FALOR é um registro francês que foi publicado no Circulation. Dos pacientes com tetralogia de FALOR que tiveram implante de CDI, 47% tiveram terapia apropriada. Metade dos casos foi bem indicado. Não é que foi bem indicado, né? Metade dos casos se beneficiou. Sim. A outra metade pode ser que tenha se beneficiado mais tarde, depois que acabou o segmento ainda. Sim, sim. Mas eu não conheço outra patologia dentro da cardiologia que tem uma uma porcentagem tão alta de choque apropriado. Tipo, NNT de 2. É 50%. 50%. Você colocou CDI em dois pacientes seus com FALOR, um você salvou. Nesse período. Nesse período. Nesse período de FALOR, que foi um FALOR até meio curto. Então, assim, quando a gente fala que FALOR morre de arritmia, não é à toa. Os dados mostram isso. Então, eu acho que quanto mais a gente... Lógico, ninguém vai sair, né, colocando CDI sem indicação, né? Mas se tem uma indicação, se tem, se fecha alguns critérios, não tem por que você postergar isso. O paciente, ele pode fazer TV na sua cara. Puta, interessante. Muito bom. E acho que só pra gente passado falou assim, então, quando eu tiver, por exemplo, alguma indicação de intervenção, não CDI, né, mas uma intervenção vai ser mais relacionada a câmaras direitas, disfunção, sobrecarga e relacionada, obviamente, à válvula pulmonar, né? Sim. Até pouco tempo atrás também. Ah, você vê que a congênita tá mudando muito, né? Tá mudando muito. Conforme o pessoal foi crescendo, conforme os pacientes foram crescendo, durante toda, durante os livros, isso tá escrito em livro, né? Que a tetralogia de falou é uma doença do coração direito. E atualmente, a gente vê um aumento de complicações do lado esquerdo, né? Chegou pra confundir, mas o que já não era fácil, né? A gente já tenta facilitar a cardiopatia congênita, ainda vem isso pra complicar. por que que eu tenho complicações do lado esquerdo do coração? Porque a gente tem que lembrar, que lembra lá da fisiopatologia do falou que eu falei bem no comecinho? É uma horta que não é normal. Ela é uma horta que ela é cavalgada. Por mais que eu vá lá, coloque ela de novo no leito normal dela, tradicional, ela não é uma horta que nasceu lá. Quando eu tenho a embriogênese dos tubos que estão descendo, que eles descem assim, torcidos, né? A horta e o tronco da pulmonar, ela não tá normal. Então, nunca vai ser uma horta normal também. Então, cada vez mais a gente vê dilatação de raiz de aorta, a gente vê problemas valvares, aórticos. Então, hoje em dia, existem trabalhos, existem já inúmeras publicações que falam sobre o lado esquerdo do falou, que durante muito tempo a gente achava que era só o lado direito e hoje em dia a gente vê que é o lado esquerdo Não tinha tempo pra fazer de falou, follow-up, né? Exatamente. Não tinha paciente, né? Não tinha paciente, exato. Vale muito a pena, falando em tetralogia de falou, quem quiser, assistir o filme Quase Deuses. É um filme muito legal que mostra a primeira cirurgia, a cirurgia de Blaylock, né? Que como que ela foi desenvolvida na década de 50. É um filme bonito de se ver e era a síndrome do bebê azul. Que era o pacientinho que tinha um falou muito grave, muito importante, ele era muito cenótico, e eu precisava da cirurgia de Blaylock, que é um chante, né? Da subclávia pro tronco, pra artéria pulmonar, pra levar esse fluxo. Então, vale a pena pra entender um pouquinho desse filme Quase Deuses. Eu sempre recomendo. Então, falou três coisas, lado esquerdo, a gente não pode esquecer, a arritmia, falou, morre de arritmia, e principalmente insuficiência pulmonar, tá? Ficar de olho, começou a dilatar muito o ventrículo direito, começou a perder função de ventrículo direito, começou a perder classe funcional, cair de classe funcional, também já tem que intervir na válvula pulmonar. Realce, entra também? De curioso. Entra quando a gente começa a ver um pouquinho de arritmia, aí pra arritmia acaba entrando como área de fibrose, mais essa parte. Mas mais pra arritmia, não pra você, falar, não, putz, tá dilatando, tá fazendo fibrose. Não, não. Beleza. Então, acho que de falou é isso, né? É. Assim, não é isso, né? Obviamente. É, mas de ponto-chave acaba sendo isso, né? Acho que deu pra mandar uma esmiuçada. E aí, pra gente encerrar, o último tópico aqui de anomalia de Epstein, né? O nosso top 4 que a gente acabou falando, top 5, né? Que você ia e o Fabio a gente falou junto, mas são coisas diferentes. Então, nosso top 5, então, de anomalia de Epstein, então. As principais características que a gente vai ter, então, que a gente vai ter uma implantação mais baixa da válvula tricústica, uma atrialização do ventrículo direito, né? Isso tudo é um defeito embrionário. Isso. Beleza, então é um cara que tem um atriuzão que come uma parte do VD. E aí, o que que isso, assim, isso pode gerar repercussão? Não pode, porque ele vai ter um VD pequeno. Assim, o que que eu tenho que procurar além? Tem outras doenças que andam junto? Eu vou te falar que Epstein é uma doença de extremos. Eu tenho paciente que precisa de uma, a gente precisa antecipar o parto, porque tá tendo mais C. Epstein faz, talvez, alguns dos piores quadros de C no período fetal, então, assim, a gente antecipa o parto por um Epstein e tem o paciente de 70 anos que descobre por acaso que é um Epstein. Então, eu tenho esses dois extremos, tá? A gente vai focar, lógico, no adulto com Epstein, que ou é um adulto que já foi corrigido, tá? E se ele já foi corrigido, a gente, obviamente, tem que ficar muito de olho na tricúspide dele. Até pouco tempo atrás, a gente fazia mesmo plastia da tricúspide e que não, os resultados não eram tão bons. Atualmente, a gente tem uma cirurgia que foi inventada por um cirurgião brasileiro, o doutor José Pedro, que é a cirurgia do Cone e que foi, assim, um game changer porque mudou completamente a qualidade de vida e a mortalidade e reoperações desse paciente. Então, atualmente, é o padrão ouro pra gente corrigir a Epstein cirurgia do Cone, tá? Que utiliza as próprias cúspides pra fazer uma reconstrução do ventrículo direito, tá? e tem um prognóstico muito bom. Quando eu falo do adulto com Epstein, então tem o paciente que foi corrigido, que eu vou ficar de olho na tricúspide dele, óbvio, e tem o paciente que não foi corrigido. E aí, você tá no seu consultório, você recebeu um eco de uma paciente de 70 anos que é o Epstein e que nunca foi corrigido. E nem sabia. E nem sabia. E aí, o que eu faço? O que eu tenho que procurar mais, né? Você tem que procurar progressão de dilatação de ventrículo direito. mesmo tendo o ventrículo direito pequenininho. Então, no primeiro eco, você não tá conhecendo. Você vai esperar, vai pedir outro depois de um tempo. Óbvio, eu tô falando de uma paciente assintomática, tá? Não tem nenhum sintoma, vai ver, faz um eco depois mais pra frente, em seis meses, um ano, vê se tá progredindo de dilatação, se tá começando a perder função ou se tem sintomas, se tem piora de classe funcional. A princípio, são os três critérios que a gente indica pra corrigir Epstein nos adultos. Não tem isso? você não vai mexer. Ai, mas a tricuspide é muito ruim, tá com uma insuficiência importante. Todos vão ter insuficiência importante. E a insuficiência importante isolada não é critério pra você abordar um Epstein. Deixa a insuficiência tricuspide lá. Se não tiver progressão de dilatação, perda de função ou sintomas, eu não vou fazer nada. Epstein tem muita relação com a arritmia, principalmente com as vias acessórias, principalmente com o Wolf. Então, tem um paciente com Epstein, obrigatoriamente eu preciso pesquisar a Wolf. Tem um paciente com viacessória com Wolf, obrigatoriamente pede um ecocongênito. Olha pro lado direito. Olha com carinho. Olha com carinho a tricuspide. Eu sei que os adultos não gostam muito, mas olha com carinho, tá? E uma coisa que é importante a gente também infelizar na hora que você vai indicar, então assim, peguei o paciente, ele tem 60 anos, ele tem Epstein, ele tá assintomático e tá com uma função, tá com uma disfunção ventricular direita. Vou abordar, vou fazer a cirurgia do cone, tem que fazer um estudo eletrofisiológico antes. Perfeito. Não pode deixar pra depois, ah, vou deixar pra depois, vou correr, tem muito disso, né? Eu vou corrigir a anatomia porque corrigindo a anatomia eu vou melhorar. Não. Porque quando você faz a cirurgia do cone, você tira a possibilidade de você fazer a ablação naquele ponto. Então, você perde isso. Então, antes de você indicar a cirurgia, faça um estudo eletrofisiológico. Boa. Também tem, a gente vê bastante também a associação contra as doenças atriais, né? Tipo um flutter, fibrilação atrial, até pela patologia. Sim, sim. E, então assim, basicamente procurar arritmia se ele for assintomático e seguir pra avaliar se ele vai dilatar, vai ter disfunção, vai ficar assintomático, né? E aí, obviamente, é aquele manejo de VD também. Até operar, manejar a volemia, geralmente, que é o que a gente acaba fazendo. Sim, controle volêmico, você pode entrar com as medicações pra IC, se o paciente tiver com uma IC, né? Você vai tratar da mesma forma. Eu sempre falo, não precisam ter medo dos congênitos. A IC tá lá e você vai tratar da mesma forma. Não tenha medo de entrar com... Às vezes, os residentes acabam perguntando, mas eu posso entrar com todas as medicações pra um paciente congênito que tem uma insuficiência cardíaca, uma fração de injeção reduzida? Você deve. Não tem... Talvez, assim, estejam subrepresentados, né? É. Mas é o que tem. É, é. Não existe nenhum... É a tendência. Não existe nenhum estudo direcionado só pra esse... pra essa população. Um texto no falou, né? Tá liberado. Vambora. Doa, tem FA, putz, será que pode doa? Pode, a princípio. E pior que tem... do Ebsen, pelo menos, é o congênito no geral. É, é. Tem um estudo que estudou o uso de doa aqui em univentriculares. Em univentricular. É. E é liberado. Que ainda é um fluxo lento, né? Exatamente. Fluxo venoso, né? Fluxo venoso. Contra a gravidade, né? Contra a gravidade, exato. Chama Universe o estudo e foi validado. Rivaroxa, não? Rivaroxa. Putz, que legal. Então, é isso. Acho que a gente fecha a Ebsen. Então, a gente comentou das principais características. Tem que lembrar de pesquisar... Via acessória. Via acessória, né? Pra excitação ventricular junto. E se tiver, tratar antes da cirurgia. Então, acho que é isso, né? A gente acaba fechando. E aí, a gente deixa aqui as portas abertas também pra se voltar outras vezes. E se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui nos comentários, tanto no Spotify quanto no YouTube também. Se vocês tiverem novas dúvidas de congênita, quer se aprofundar um pouquinho mais de congênita, a gente pode chamar a Vivi mais uma vez aqui também. Vivi, antes de encerrar aqui, fazer o seu merchan aí, onde o pessoal pode te contar nas redes sociais? Se quiser abordar você pra tirar dúvida, te amolar, não, brincadeira. Não, mas... Se o pessoal quiser conversar com você, tirar dúvida aí, como é que eles te acham? Olha, pode achar, pode achar LinkedIn, Facebook, Instagram, tudo Vivian de Biasi. Eu sou, assim, eu sou uma entusiasta da cardiopatia congênita. Eu acho que, acima de tudo, eu fiquei muito feliz com o convite pra disseminar o assunto. Eu queria que os cardiologistas, principalmente o pessoal que tá se formando agora, perdesse um pouquinho esse medo, esse... Tem muito preconceito. Esse preconceito, que começasse a olhar a congênita com outros olhos. Então, eu sempre tô à disposição nas redes sociais, como eu falei, qualquer coisa, podem mandar perguntas. Mandem perguntas pro Zé, ele repassa. Hoje, a gente não falou, acho que nem um décimo das cardiopatias congênitas. A gente não falou de transposição, a gente não falou... A gente falou das mais simples. A gente falou das mais simples, né? Então, eu tô à disposição, fiquei muito feliz com o convite, agradeço demais. E eu espero que, acima de tudo, independente desses, desses pequenos mantras, ai, falou, morre de arritmia, FOP não é doença, não pode ser IAECO. Eu espero que, acima de tudo, as pessoas tenham entendido que o cardiologista, ele vai ter que lidar com congênita em algum momento, né? E que não precisa ter medo. É uma coisa que, quando a gente entende a fisiopatologia, a gente consegue navegar de uma forma mais calma nesse oceano. É só parar pra ver um pouquinho como é de calma. E eu ia ainda comentar também, mas agora me fugiu o que eu ia falar. Ah, lembrei. Na verdade, assim, até dúvida, existe o mês da cardiopatia congênita aí? Existe. Tem já? Não, já tem. Qual que é? É junho. Junho. Junho é o mês da conscientização da cardiopatia congênita. Olha aí, galera. E o dia específico é o dia 12 de junho, bem no dia dos namorados. Então, a gente nunca consegue fazer nenhum evento. É. Tem que ser sempre antes ou depois. Mas é dia 12 de junho, é um mês que é super agitado, a gente faz várias campanhas, tanto pelas sociedades, os próprios hospitais acabam fazendo. Sempre que nasce algum congênito de alguma pessoa famosa, isso traz muita visibilidade. Então, eles acabam se engajando bastante. Então, junho é o mês de conscientização das cardiopatias congênitas. Então, se até junho você não voltar, junho você volta para fazer o jabá aí. Estaremos aqui, pronto. Você já vai estar na SBC já assumindo o seu posto. Aí a gente faz esse novo lembrete aproveitando essa hype do mês da conscientização das doenças congênitas. Tradição. Já virou tradição. Então, pessoal, meu muito obrigado. Vivi, obrigado. Volto sempre. Os portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Foi uma grande honra. E em breve estaremos aqui juntos. Boa. E eu acho que nem comentei, mas a Vivi conheceu ela desde a liga de cardiologia da faculdade, lá do meu segundo ano e lá do terceiro ano. Desde 2010. É isso aí, Zé. Meu irmãozinho mais novo. É isso aí. Galera, valeu. Um abraço e a gente se vê aí. Abraço.